salve família menino natan aqui quem fala o natan pessoal seguinte vamos aqui para mais um easter egg e o easter egg de hoje nossa é muito 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 assustador sério mesmo uma coisa bem bizarra eu vou estar aqui mostrando pra vocês a localização do easter egg fica aqui na parte direita do mapa fica bem aqui nessa localização deixa eu colocar aqui de novo ó bem aqui nessa parte tá bem nessa região aqui nessa parte beleza fica bem aqui então sem delongas vamos ver o nosso easter egg estou sendo procurado nesta região depois eu preciso aprender como tirar como tirar a parte de você ser procurado né como que tirar o cartaz se tem algum cartaz alguma coisa alguma testemunha que tem que matar mas olha só já que já cheguei perto do easter egg já ficou macabro o negócio ó já tá um nevoeiro pesado e não sou muito de pegar nevoeiro em red dead redemption 2 é difícil a primeira vez que eu pego nevoeiro desse tipo pelo que eu me lembro e aqui tá a casa ó é aqui chegamos a casa mal assombrada velho tomem cuidado sério tomo tomem muito cuidado com essa casa estou com certo medo aqui deixa eu só aumentar o som do jogo pra vocês deixa eu colocar minha pistola né porque nunca sabe o que vai acontecer já vem um nevoeiro forte eu tô um pouco assustado viu deixa eu ver que elas são mais ou menos uma e 35 da manhã ó se aparecer um leão leão não vai aparecer né mas se aparecer um lobo aqui vai ser por aqui viu olha o vento que tá dando aqui nossa velho isso daqui tá muito assustador deixa eu entrar na casa oi zumbis isso aqui tá mais pra zumbis viu pegar um queijinho aqui né um queijinho monstro e eles estão uma aparência de zumbis viu acho que isso daqui é uma referência a dlc de zumbis do red dead redemption 1 viu eu não consigo pegar deixa eu ver que tem pra roubar nessa casa eu vou pegar emprestado né as coisas vamos ver se vai ter alguma coisa aqui pra gente pegar tem nada não olha eu posso chutar examinar abrir e abriu e ler e a corregação sombrio nossa isso daqui numa região meu meu tem um negócio de serra como o olho fora nossa velho, isso daqui é nebroso viu tá tendo um vento forte lá fora, isso daí tá me preocupando, deixa eu sacar minha arma é eles estão com sangue bem preto viu, é zumbi isso daqui é zumbi isso daqui, sangue de zumbi deixa eu ver se eu consigo atacar fogo não, não consigo, não tenho dinamite ou alguma coisa mas olha só essa casa velho, nossa tem gente morta lá em cima isso daqui foi um ataque, foi um ataque de zumbi, só pode olha só tem gente morta aqui em cima que tenebroso esse negócio vamos sair daqui olha o vento que tá aqui fora olha só o nível de realidade disso deixa eu ver o que acontece se eu pegar fogo acontece nada eu queria pegar fogo ah, não pega fogo, por enquanto deixa eu pegar a linha aqui nessa parte meu, não tem nada aqui, por enquanto né ah, tem um banheiro deixa eu invocar uma lama aqui aqui o que que tem ali embaixo? cocô né deixa eu ver ah, tem uma primeira pessoa né eu esqueço da primeira pessoa é cocôzinho brabo, hein minhas galinhas estão vivas, bem alimentadas tá muito estranho isso daqui, viu mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo desse easter egg que com certeza deve deve ter uma relação com a DLC de zumbis do Red Dead Redemption 1 mas enfim vamos eu tô com receio de aparecer alguma coisa aqui mas enfim é isso vamos indo, beleza? valeu o meta desse vídeo é de 20 likes beleza? fui por isso você vai finir bom 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 Obrigado.